Música 70, sim HBR No me fica Que se quede ganar a 10 mil dólares Claro Yo ganar a 10 mil dólares La cabeza De la cabeza De la dardo Ahora Ladardo Pon ahí Põe mais, mais, mais diluente, mais diluente! Põe o payaso! Tira! Prendelo! Esta é a língua, chico de puta! Bota o outro! Põe o outro!